Música Pelo público que eu conheço a vida Não posso me queixar Quem te fude, não quer nada que se esquiva Não pode se queixar Porém, pra que eu confesso Já moro com o seu coração E o que eu desprezo Nesses olhos, desprezo no mundo Tô com a carta bonita E o povo não fosse ela Música 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 Como é que eu engano, tem novos planos Irreconhecivelmente a gente está Música 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 Eu vou fazer o que eu Eu vou fazer o amor Tchau, tchau.